Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e hoje venho falar de nacionalidade portuguesa, cidadania portuguesa passo a passo. O passo a passo é uma questão muito frequente, como é que funciona, quais os documentos, onde se deve dar a entrada dos processos, são muitas as questões e as questões mais frequentes hoje em dia prendem-se com os processos dos netos, aqueles netos que, como eu costumo dizer, onde se salta uma geração, se pula uma geração. É certo que o nosso escritório trabalha com muitos outros processos, processos de filhos de portugueses, onde todas as gerações estão vivas, trabalha também com processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento, ações de revisão de sentença estrangeira de divórcio, etc. Mas, de facto, hoje em dia os processos mais frequentes, os mais comuns, aqueles que a conservatória recebe em maior quantidade e também o nosso escritório, são os processos dos netos onde se salta uma geração. As pessoas querem então saber por onde começar. Ora, eu esclareço desde já o seguinte e é importante que eu faça. Falar português ou nascer num país de língua oficial portuguesa ou ter um sobrenome português, por si só, nada disto dá direito a adquirir nacionalidade portuguesa. Nós temos que começar por saber se vocês têm ascendência portuguesa, se têm um bisavô, um avô, um trisavô com nacionalidade portuguesa. Portanto, se alguma destas pessoas nasceu em Portugal. Ora, depois de vocês terem obtido esta informação de que têm um ascendente português, nós temos que encontrar a certidão de nascimento desta pessoa ou a certidão de batismo conforme o ano de nascimento. Muitas pessoas desanimam pelo facto de não terem esta certidão de nascimento ou esta certidão de batismo e até pensam que é impossível de obter. De facto, não é. Pode ser difícil, pode ser mais fácil, tudo dependerá das informações que vocês têm. Claro que há muitas pessoas que me dizem, eu não tenho nenhuma informação acerca do meu ascendente português. Mas para isso, o nosso escritório tem uma pessoa que colabora connosco, nós temos uma pessoa que nos faz esta busca das certidões em Portugal, da certidão de nascimento e da certidão de batismo. E, na maior parte dos casos, tem sido sempre possível encontrar a certidão de nascimento ou de batismo do ascendente português. E, portanto, não desanimem por este facto, por não terem este documento português. Chegados a este ponto, isto é, com este documento português em mãos, nós vamos ter que saber se vamos registrar o casamento, transcrever o casamento em Portugal. Ora, o que é transcrever o casamento em Portugal? Suponhamos que o vosso bisavó casou no Brasil, portanto, terá uma certidão de casamento brasileira, nós iremos transcrever esse casamento em Portugal. O que é transcrever, então, é registrar o casamento usando essa certidão de casamento brasileira. Registaremos o casamento no registro civil em Portugal. Claro que cada caso é um caso e haverá casos que nós temos que, obrigatoriamente, registar o casamento em Portugal e poderá haver casos que, talvez, não tínhamos que o fazer. Claro que eu sei, e vocês também sabem, eu já falei sobre isso, que os casamentos, as transcrições de casamento, são atos de registro civil obrigatório. No entanto, tudo dependerá do estabelecimento de afiliação na minoridade. E eu dou-vos o seguinte exemplo. O casamento de uma mulher no Brasil, sendo a cidadã portuguesa, o mais provável é nós termos que registar esse casamento em Portugal. E esta exigência, como disse, prende-se com o estabelecimento de afiliação na minoridade. Isto está relacionado com a lei da nacionalidade e, portanto, caso a caso, nós avaliaremos se temos que registar o casamento em Portugal ou não. Há uma outra questão que desanima as pessoas. É muito comum haver divergências entre os documentos portugueses, isto é, entre a certidão de nascimento ou a certidão de batismo dos portugueses e a certidão de casamento no Brasil e até mesmo a certidão de nascimento dos filhos que já nasceram no Brasil. É muito comum haver divergências nos documentos. Em Portugal os nomes estão de uma forma e no Brasil os nomes estão de outra forma. Ou porque sofreram adaptações ao português do Brasil ou porque muitas vezes as pessoas eram conhecidas por determinado nome ou determinado apelido e declaravam esses nomes e esses apelidos na certidão de casamento, quando casavam, e até na certidão de nascimento dos filhos. E chegados aqui é importante saber, temos ou não que retificar os nomes constantes no Brasil? E eu digo-vos no Brasil porque em Portugal o que está certo é em Portugal porque foi o primeiro documento a ser emitido. O primeiro documento que uma pessoa tem é a certidão de nascimento ou a certidão de batismo. A termos que retificar algum documento será no Brasil. E eu digo sempre aos meus clientes, não retifiquem nenhum documento sem as nossas indicações. Até porque em muitos dos casos não é preciso retificar documentos. Nós conhecemos a lei portuguesa, nós temos experiência nestes processos, nós e outros escritórios de advogados e caso a caso avaliaremos se é necessário ou não retificar documentos. Porque o importante é nós conseguirmos estabelecer uma correlação entre o cidadão que nasceu em Portugal, o português que nasceu em Portugal, e o cidadão português que casou no Brasil e que teve filhos no Brasil. E portanto, analisando os documentos, nós muitas vezes conseguimos provar que é esta mesma pessoa e usaremos também a nossa experiência para justificar estas divergências. E portanto, como disse, não retifiquem documentos em nenhuma circunstância sem a indicação de um advogado. Chegados a esta fase, nós poderemos então dar entrada do processo de nacionalidade dos netos. Nós pedimos também para analisar a certidão de nascimento do filho do português e do neto do português. E estes documentos são essenciais. Há muitas pessoas que me dizem o seguinte, o meu pai ou a minha mãe ao se casar entregou a certidão de nascimento e portanto essa certidão ficou retida no cartório. Não, isto não é exatamente assim. O vosso progenitor, o vosso pai ou a vossa mãe entregou uma certidão de nascimento, uma via da certidão de nascimento. Não quer isto dizer que pedindo no cartório uma segunda via não seja possível obtê-la. É contada a certeza. Portanto, se o vosso pai ou a vossa mãe entregou uma certidão de nascimento no cartório, irá ao cartório e pedirá uma segunda via dessa mesma certidão de nascimento. E portanto, isto também não será um problema. Com estes documentos, nós já estamos em condições de avaliar o vosso caso. Para dar entrada do processo, claro que também precisaremos de um documento de identificação, uma cópia autenticada de um documento de identificação e de uma procuração. E estes são os documentos essenciais para os processos dos netos, aqueles processos que, como disse, se saltam uma geração. Depois desta etapa concluída, isto é, depois do neto de português, aquele que saltou uma geração depois desta pessoa ser portuguesa, nós poderemos dar a entrada do processo do bisneto. E aqui faço uma pequena nota. O processo do neto, aquele que saltou uma geração, demorou cerca de dois anos. É esse o prazo que um processo do neto hoje, saltando uma geração, está a demorar. Nunca menos de dois anos. No entanto, este bisneto, que será já filho de um cidadão português, terá o processo concluído de forma mais célera. Um processo do bisneto, aquele bisneto que é filho de um cidadão português, demorará cerca de seis meses. É certo que este prazo não é um prazo estanque. Este prazo, muitas vezes, vai variando conforme os picos da Covid e nós não nos podemos esquecer que estamos a viver ainda uma pandemia. Portanto, poderá demorar mais ou menos, conforme as conservatórias têm mais gente doente, mais gente em teletrabalho e, muitas vezes, até essa produtividade não é a mesma. Este prazo também será influenciado pela demanda, porque conforme há mais ou menos processos a dar entrada na conservatória e, naturalmente, hoje em dia, cada vez há mais processos a darem entrada na conservatória, este prazo também sofre a influência das férias dos senhores funcionários e, sim, as conservadoras das conservatórias do registro civil e, portanto, todos estes prazos que eu digo são os prazos, de acordo com a nossa experiência, que têm vindo a demorar nos últimos tempos. Portanto, como disse, dois anos para um neto saltando uma geração e seis meses para um filho de português. É por isso que eu aconselho todos os meus constituintes a darem a entrada dos processos o mais rapidamente possível. Quanto mais depressa der a entrada dos processos, mais depressa serão concluídos. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, partilhem o vídeo com os vossos amigos. Agradeço muito a vossa atenção e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos.